Música Seja muito bem-vindo a mais um Assembleia Geral. O CaixaBank lançou esta terça-feira uma OPA sobre o BPI. O Banco Espanhol, que é o maior acionista da instituição, liderada por Fernando Henrique, oferece 1,32 euro por ação. O CaixaBank já detém 44% do capital do BPI. Os espanhóis do CaixaBank lançaram uma oferta pública de aquisição sobre o BPI. A notícia da operação foi avançada ainda na noite de segunda-feira pelo El País. O Jornal Espanhol avança que o objetivo da oferta é reforçar os capitais do BPI para que o banco, liderado por Fernando Henrique, consiga avançar para a compra do novo banco. O BPI terá sido uma das 15 instituições que passou à segunda fase da venda do novo banco. Caso seja o vencedor da operação, vai dar origem ao maior banco privado português, com ativos de quase 120 mil milhões de euros. O CaixaBank já é o maior acionista do BPI, com 44,39% do capital. A oferta de 1,32 euro por ação avalia a instituição em 1.900 milhões de euros. A contrapartida ultrapassa em cerca de 27% a cotação atual do BPI e representa um prémio de 0,74% face ao preço médio dos títulos nos últimos seis meses. A oferta do banco espanhol abrange a totalidade do capital do BPI, mas o CaixaBank define como condição de eficácia da OPA a obtenção de 50% das ações, o que significa que a concretização da oferta está a uma distância de 5,9% do capital do BPI, um investimento de cerca de 114 milhões de euros. Além do banco espanhol, os maiores acionistas do BPI são Isabel dos Santos e a seguradora Allianz. O CaixaBank admite ainda que caso garanta mais de 90% dos títulos, pode fazer uma aquisição potestativa das restantes ações e retirar o BPI de bolsa. O lançamento da OPA ainda terá de ser aprovado pelo Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões. O CaixaBank acredita que a OPA sobre o BPI deverá estar concluída no segundo trimestre do ano. Caso a operação seja bem-sucedida, o BPI será a sexta aquisição do Banco Espanhol nos últimos cinco anos. A oferta do CaixaBank sobre o BPI deve estar terminada no segundo trimestre do ano. Essa é a convicção do Banco Espanhol, transmitida esta terça-feira em comunicado. A instituição acrescenta que a compra do BPI vai permitir a criação de sinergias entre os dois bancos, garante ainda que pretende manter a atual administração do banco liderado por Fernando Ulrich, salienta que a gestão do BPI conseguiu proteger o banco da instabilidade do sistema financeiro nos últimos anos. O Banco Espanhol reforça também a intenção de reduzir os custos do BPI para um rácio de eficiência sobre o produto bancário de 50% em 2017, face aos atuais 85% e garante que o BPI deve continuar cotado no mercado português. O titular maioritário do BPI diz ainda que a parceria com a seguradora Allianz, outra das principais acionistas do banco, é para manter. O CaixaBank faz parte do capital do BPI há 20 anos. O banco liderado por Isidro Fainé quer, por isso, anular a diferença entre a participação económica que detém no Banco Português e a representação no Conselho de Administração, atualmente limitada a quatro membros. O CaixaBank do Grupo La Caixa é o terceiro maior banco espanhol em valor de mercado, mas ultrapassa o Santander e o BBVA em número de agências e de cota de mercado. Desde 2010, adquiriu cinco instituições espanholas e aumentou o balanço em mais de um terço. O BPI pode ser a sexta aquisição, a primeira fora de Espanha. O CaixaBank teve lucros de 620 milhões de euros no ano passado, mais 96% que em 2013, depois de um ajuste contabilístico. O negócio bancário e de seguros representou mais de 1.500 milhões de euros no ano passado. A compra do negócio do Barclays em Espanha reforçou a cota de depósitos e de créditos do CaixaBank para os 15% em 2014. Os espanhóis podem estar próximos de controlar 40% da Banca Nacional. Aos poucos, a Banca Portuguesa está a migrar para as mãos dos investidores estrangeiros. Se o La Caixa adquirir o BPI, como pretende, quase 23% da Banca Nacional passará a ser detida por bancos espanhóis. Neste momento, a presença da Banca Espanhola em Portugal no setor financeiro é de 13%. A eventual compra do BPI deixaria dois dos cinco maiores bancos nacionais nas mãos de investidores espanhóis. O BPI e o Santander Tota são responsáveis por 22% dos trabalhadores do setor. Mas o peso dos grupos espanhóis na Banca Nacional pode tornar-se ainda mais significativo, caso o BPI, o Santander, o BBVA ou o Popular sejam bem-sucedidos na compra do novo banco. Uma potencial fusão entre o BPI e o novo banco iria criar o maior banco nacional, com ativos acima dos 105 mil milhões de euros e que deixaria para a Caixa Geral de Depósitos o segundo lugar por ordem de grandeza. Uma situação semelhante aconteceria se fosse o Santander Tota a adquirir o novo banco. Em ambos os casos, e tendo em conta que o BPI poderá ficar detido a 100% pelos espanhóis, quase 40% da banca portuguesa seria controlada pelo país vizinho. Já sabe, se quiser participar-se no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar no telefone 213236898, 213236898, e responder à pergunta a OPA sobre o BPI pode mudar o cenário da banca em Portugal. Também pode achar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral.económico.pt, ou na página do Facebook do Diário Económico. Como habitualmente, às quartas-feiras, conto com os comentários de Carlos Paz. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito bem-vindo a mais um Assembleia Geral. Hoje falamos sobre aquilo que mais têm agitado os países nas últimas 24 horas, pelo menos desde o Carnaval, não é? Esta OPA do BPI pode ou não mudar o cenário da banca em Portugal? Não. Por si só, vamos lá ver, de per si, a OPA não muda. Não muda muito pouco ou nada. E é fácil de explicar porquê. Ao contrário do que a maioria das pessoas têm em mente, o BPI há muitos anos que não é um banco português. Portanto, o BPI, o acionista maioritário, é já hoje o La Caixa. Tem 44% e, portanto, não é esta OPA que vai mudar o cenário. O que muda isso, sim, é se esta OPA capitalizar o BPI de uma forma que o potencie como principal candidato à compra do novo banco, aí sim teremos uma alteração muito significativa do panorama bancário português. A OPA em si não. A OPA em si não, até porque o La Caixa já é, hoje, o acionista número 1 do BPI. Isso é, na sua opinião, é uma leitura fácil de se fazer ou não? Não é certo que haja o interesse da La Caixa eventualmente no novo banco? Eles dizem que sim. De qualquer das formas, aqui o interesse é um interesse um bocadinho diferente. Vamos aproveitar um minuto de programa para fazer um bocadinho de serviço. Já sabemos, segundo anos, que esse interesse existe do BPI. Vamos fazer um minuto de serviço público lá para casa e explicar um bocadinho o que é que está por trás desta operação. O que está por trás desta operação não é nada mais do que a desblindagem dos estatutos do BPI. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, tipicamente, e para as pessoas perceberem, quando várias entidades se juntam para fazer um determinado negócio em que umas têm muito mais capital do que as outras, para evitar que aquela que tem mais capital tome conta do negócio de por si, o que se faz é escreve-se uma blindagem dos estatutos, ou seja, um acordo parasocial, em que, neste caso do BPI, o que dizia é qualquer que seja a porcentagem que tenha do banco só pode ter 20% dos votos. O que significa que a Engenharia Isabel dos Santos, com a sua Santora, portanto, que é a segunda acionista do BPI, tem 19% dos votos, porque tem 19% do BPI, e o La Caixa, com os seus 44%, só tem 20%. Portanto, só tem mais 1% dos votos. Ora, o que o La Caixa pretende neste momento é muito simples, é dizer, eu quero comprar pelo menos 6% do BPI, é o que eles dizem, quero chegar aos 50%, eles têm 44,5%, o número redondo. Portanto, eu quero comprar pelo menos 6% para passar aos 50%, e quero que se desblindem os estatutos para que quem tem 50% mande a 50%. E, portanto, basicamente, a regra simples, puso o dinheiro e mando eu. Que é uma das exigências desta OPA. Aliás, sem esta exigência, não se faria a OPA. Ora, isto permitirá ao La Caixa tomar essa decisão que a Eduarda perguntou. Ou seja, a partir do momento em que o La Caixa tiver mais de 50% do BPI, nem que seja só 50,1%, e os estatutos estiverem desblindados, portanto, manda de facto no banco, porque tem mais de 50%, pode sozinho assumir, quer ou não, o novo banco. Para já eles dizem que querem. E, portanto, não há nenhum indício que nos diga que o La Caixa está a fazer isto para que o BPI não vá ao novo banco. Antes, pelo contrário, tudo o que nos comunicam neste momento é que o La Caixa está a fazer isto para ir ao novo banco. E, portanto, à sua pergunta, a resposta é basicamente que eu acredito, mas é meramente eu acredito, que eles vão lá. Sim, embora o administrador delegado do La Caixa tenha dito, na entrevista ao Icromic, que uma coisa não depende da outra. Ou seja, a OPA é independente desse interesse eventual no novo banco. Vamos lá ver, a OPA, claramente, a OPA é para mandar no BPI. Ou seja, eles já hoje têm 44,5, grosso modo, do capital e soma no 20 e querem mandar os 44,5 ou os 50, neste caso, aqueles que a OPA só se concretiza acima dos 50. O que põe aqui um tema curioso, porque, ao contrário do que diziam alguns analistas e alguns jornais ontem, não depende da engenheira Isabel dos Santos e da sua Santoro, porque dizia-se, não, o sucesso da OPA depende da posição dela, ou seja, vender a sua posição ou não. Não, porque se eles acham a OPA como sucesso acima dos 50%, portanto, 50,1% já chega, não é preciso a Santoro sair do capital do BPI. Agora, não acredito que isto seja, e que é meramente especulação, não acredito que isto seja hostil, ou seja, não acredito que isto seja uma OPA que tenha sido pensada sozinha pelo La Caixa, nunca tenha um perguntado dado ao Fernando Henrique e à sua equipa, nem nunca ninguém se tenha sentado com o representante da engenheira Isabel dos Santos. Não acredito, mas... Porque se assim fosse, já teríamos alguma... Já tínhamos reações, já tínhamos reações. Embora o timing seja muito bom, este timing do carnaval é um timing muito interessante, e porque é fácil de perceber, quem poderia contrariar esta OPA, ou seja, como é que se contraria uma OPA lançando uma contra-OPA, e dizendo, então, se eles oferecem 1,3 por apuração, nós oferecemos 1,4, estou dizendo-nos à toa. Quem a poderia contrariar seria exatamente a Santoro, portanto, que é o segundo maior acionista, e, portanto, poderia contrariar esta OPA como a contra-OPA. O problema que se passa é que, com a cotação do petróleo aos níveis a que está, o acesso a fundos das entidades angolanas, ou relacionadas com o país angola, não são fáceis neste momento. E, portanto, o La Caixa neste momento está sozinho nesse aspecto, porque, pelo menos... Tem mais vantagens. Está mais defendido. Não está totalmente defendido, mas está mais defendido. Está claramente mais defendido. Vamos ouvir o que pensam os nossos telespectadores. Carlos Maia, que nos liga de Coimbra. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de dizer que tenho algum dinheiro das minhas economias e ações, e, neste caso, também tenho o VP, embora pouco. E, portanto, eu procuro sempre programas de economia, neste caso o vosso canal de televisão, que é um canal económico, mas há aqui duas coisas que eu gostava que me descansassem, até para me ajudar a mim. Passava errado a pé que, acordo com a União, a ser no VP, confia à vista. Não sei o que é que isto quer dizer. Outra coisa. Isabel dos Santos terá mais valias de 130 milhões com esta volta. Ora, eu ouvi ontem, num canal de televisão, que a senhora Isabel dos Santos tinha comprado as ações a 1,50 euro. Eu sei como história, afinal, onde é que está a verdade, onde é que ela não está. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua opinião. Vamos tentar responder às suas dúvidas. Carlos Paz. Eu tenho muitas dúvidas eu próprio em relação a isto. Este tema do cálculo das mais valias da Santoro, da empresa detida pela Ingeniera Isabel dos Santos. Neste caso era um cálculo de 130 milhões, não é? Mas é um cálculo muito fácil de fazer, até porque houve aumentos de capital de para meio. E eu não sei, sinceramente não sei, é uma informação que não é sequer pública, eu não sei neste momento qual é o preço médio de ação que a Santoro tem. Ou seja, houve uma aquisição inicial e houve vários aumentos de capital. E, portanto, não sei neste momento qual é o preço médio de ação. Acredito que seja esta tal 130 milhões de mais valias, mas não sei, confesso, não sei, desconheço. E nem sequer é demasiado relevante neste momento, porque, quer dizer, estamos a falar de quantias que são relativamente baixas. E isto é um termo que é importante percebermos. O La Caixa, com menos de 120 milhões de euros, que é quanto iria a custar, consegue passar dos 50% e consegue mandar um BPI, porque desblinda os estatutos. Portanto, é com os menos 120 milhões de euros. E, pondo a coisa de outra maneira, nós estamos a falar de 1.3 mil milhões de avaliação do BPI a esta oferta. Portanto, esta oferta avalia o BPI em 1.3 mil milhões. E é bom lembrar que, quando falamos do novo banco, portanto, o tal que eles querem engolir, o novo banco estamos a falar de 4 mil milhões, ou 4.9 mil milhões do fundo dos bancos, que aqui para nós ninguém nos ouve, nunca será alcançado. Mas, quer dizer, mesmo que não seja alcançado, vamos supor 3.9 mil milhões, 3.9 mil milhões a perdermos mil milhões neste negócio. Perdemos porque somos todos nós que perdemos. Ao perdermos mil milhões neste negócio, estamos a dizer que o novo banco vale 3 vezes o BPI. Porque esta é a própria avaliação que faz o dono do BPI. O principal acionista diz que ele vale 1.3 mil milhões. E isto é uma referência importante para o mercado também. Esta OPA é boa para o BPI e para a Banca Nacional ou não? Este telespectador falava e também muito se falou, porque também tivemos um caso de BES relativamente recente. E para quem não é conhecedor deste tipo de negócios, há uma preocupação sobre o que é que vai acontecer ao BPI. O que vai acontecer ao meu dinheiro que lá está depositado? O que é que vai acontecer no meu balcão? Exatamente. É bom ou não é bom esta OPA? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Tenho algumas dúvidas a futuro. Ou seja, se se concretizar a compra do novo banco, e já lá vamos, aí tenho algumas dúvidas a futuro. Eu diria que sim, e é fácil de explicar porquê. Neste momento, aparentemente, até pelo conjunto de aquisições que fizeram recentemente, o La Caixa está capitalizado. Aliás, houve um empréstimo europeu, ou da Troika, que se quiser chamar-lhe assim, ao governo espanhol, para a capitalização dos bancos. E portanto, neste momento os bancos espanhóis estão capitalizados e o La Caixa está capitalizado. E o La Caixa tem feito compras bastante consideráveis. Exatamente. E tem estado a fazer compras consideráveis, compras de cota de mercado, que é diferente. Esta é a primeira verdadeira compra. Porque o que eles fizeram em Espanha até agora foi compras de cota de mercado. Foi comprar cota a quem estava a abandonar o mercado. E portanto, quando algum banco fecha, os seus clientes vão para outros sítios. Ora, se eu comprar a operação do que está a fechar, estou a comprar cota de mercado. E é isto que o La Caixa tem feito. Esta compra do BPA é a primeira verdadeira compra. De facto, vou fazer uma aquisição, e neste caso vou fazer uma aquisição no exterior. E portanto, a sua pergunta, se é benéfico para a Banca Nacional, é primeiro, dá a solidez ao BPI que ele precisa. Segundo, permite este movimento que agora está a ocorrer, e vamos lá ver, a venda do novo banco pode ser feita a dois tipos de entidades, ou ao Santander ou ao BPI, num primeiro caso, ou a vários outros bancos espanhóis, num segundo caso. Se se concretizar a venda a este segundo grupo, não há nenhuma consolidação na banca portuguesa. Ou seja, o que acontece é, os bancos que já cá estão, cá continuam a estar, ficam é com outro dono. se concretizar a compra do novo banco pelo BPI ou pelo Santander, o que está a acontecer é um fenómeno de consolidação da banca portuguesa. E isso é algo que é bom para o nosso mercado bancário. E isto porque nós temos um mercado bancário que está demasiado pulverizado. É normal, é normal nos países existirem alguma, dependendo da dimensão do país, obviamente, mas existirem algumas entidades de muita força na banca, e estaríamos a falar em Portugal de duas, três entidades, não mais do que isto, e depois alguns pequenos bancos especializados. E portanto, bancos especializados em nichos de negócio, ou em tipos de cliente, ou em tipos de operação, e aqui lembrar-me-ia do Banco BIC Angola, que está em Portugal, portanto, o Banco BIC Portugal, muito virado para os investimentos em Angola, ou do... Como é que ele se chama? Não me lembro, aquele que é mais internet que outra coisa, o BIG, ou do BIG Online, que é um banco mais internet, e portanto, para outro tipo de clientela. Ou seja, isto era o mercado que nós devíamos ter. O mercado que nós devíamos ter era dois ou três grandes bancos, e depois alguns bancos especializados. E o que nós temos hoje ainda é uma pulverização do mercado. A concentração deu-se a certa altura com a fusão do Soto Maior e do Português Atlântico. no grupo PCP, mas depois nunca mais se deu mais nenhuma consolidação. E, portanto, se era benéfico, eu acho que sim. Eu acho que sim, por essas duas razões. Primeiro consolida, depois ganham, além da dimensão, ganham capital. Há um problema, e isso eu há bocado dizia que havia um problema, e esse vejo, que é, a maioria das pessoas lá em casa não se apercebeu, mas é fácil de explicar, quando os bancos pediram dinheiro emprestado ao governo para sobreviver, e o BPI foi um dos que pediu, por inacreditável que possa parecer, uma das regras de Bruxelas era só se concediam o dinheiro se houvesse despedimentos. Ou seja, num país em que o desemprego é um dos principais problemas, deveria ter sido ao contrário, deveria ter sido dizer, eu empresto o dinheiro desde que garantas que não despeças ninguém, porque o país tem um problema sério chamado desemprego. Mas não, a medida foi, aquela loucura da competitividade, e ser mais competitivo, e ser mais competitivo significa que eu empresto o dinheiro, mas é obrigado a fechar balcões, e, portanto, despedir pessoas. Aconteceu com o BCP, aconteceu com o BPI, aconteceu com o BANIF. No caso do BPI, passa-se agora o problema, está a acontecer com o Novo Banco, e no caso do BPI passa-se o problema, é que esta consolidação, do ponto de vista da rede comercial, não estou a falar do ponto de vista dos back-office, estou a falar do ponto de vista da rede comercial, implica também ela uma consolidação, e, portanto, implicará não que caia para metade o número de balcões, mas implicará que haverá fecho de rede. Mais do que já estava previsto. Mais do que já estava previsto. Quanto aos back-office, essa aí é que caia mesmo para metade. E, portanto, eu não preciso de duas direções financeiras, eu não preciso de duas direções de recursos humanos, só tenho uma, uma chega-me e ponho a funcionar. E, portanto, nos back-office, sim, haverá despedimentos e despedimentos muito fortes, e nos front-office vai acontecer, porque vão fechar algumas agências. E, portanto, esse é, quando me perguntou há bocadinho se era benéfico ou não, eu disse, é benéfico em muitas coisas, para país, enquanto país, não sistema bancário, mas enquanto país, voltamos a ter uma nova pressão sobre a segurança social, ou seja, há mais uns contos que vão ser despedidos. Vamos ouvir outra telespectadora, Nusha Neves, que nos liga de Romaior. Muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo. E também com o Sr. Professor. Eduardo, a pergunta que eu queria colocar, o Sr. Professor, que eu tenho estado a ouvir, mas estas coisas da banca, isso para mim ainda me faz uma certa confusão. Era o seguinte, por acaso, não será mais benéfico para nós que o La Caixa seja o maior acionista do que a BIC, que talvez pudesse comprar também o novo banco? Não sei se é, gostava que o Sr. Professor pudesse responder a isso. Muito obrigada, boa tarde e beijinhos. Obrigada. Obrigada pela sua questão. Vamos tentar responder, Carlos Paixo. Estávamos a falar disto ainda agora, este tema do BIC e da reação possível da Santoro, a empresa da Engenharia Isabel dos Santos, que controla o Banco BIC e o 20% do atual BPI. Vamos lá ver. Do ponto de vista teórico e conceptual, estamos só a falar do ponto de vista teórico e conceptual, não estou a falar das empresas em si, a operação La Caixa é mais favorável. E é mais favorável porquê, dado o acesso a capitais que a La Caixa tem, portanto, que é superior, é maior, e o não conflito de interesses com o Banco BIC em dois mercados muito importantes, não só português, como mercado angolano. Portanto, o Banco Fomento de Angola, o BFA, que é detido pelo BPI em Angola, é o principal concorrente do BIC em Angola. e, portanto, estávamos a falar de uma operação de concentração de mercado um bocado estranha em dois mercados diferentes e, portanto, esta operação La Caixa não me parece uma operação má nessa perspectiva. Mas isto é uma resposta muito concreta neste caso muito particular. Mas podemos generalizar é que esta questão que nós hoje estamos a discutir e que, aliás, a vossa peça de abertura citava várias vezes, que é e a banca espanhola que hoje já detém 20% da cota de mercado passará a ter 40% se comprarem o BPI ou o novo banco. 23% se a Caixa adquire o BPI quase 40%, 38% se comprarem o novo banco no processo. Ok. Vamos lá ver. Este é o outro... La Caixa ou Santander, não é? Pronto. É igual. E neste caso é igual. E, exceto no caso do Santander, e o Santander é um grupo muito particular a esse nível, esta forma de dizermos as coisas pode estar errada. E eu vou tentar explicar o que é que eu quero dizer com isto do pode estar errada. Vamos lá ver. O capital não tem nacionalidade. As notas quando nascem não diz lá de quem são nem de que país são. E a verdade é que quando nós dizemos que o La Caixa está a comprar o BPI, os acionistas do La Caixa podem ser outros quaisquer que não espanhóis. Há espanhóis, mas pode haver não espanhóis. E neste momento o cruzamento no mundo financeiro... Tal como já acionistas espanhóis no BPI. Exatamente. e portanto o capital não tem nacionalidade e é só dizermos que há um banco espanhol que por acaso detém a maioria de capital de um banco português. Estou a excluir daqui o Santander. O Santander é um caso à parte. Até porque a acreditar na bondade das intenções do La Caixa vão manter a administração portuguesa vão manter a operação BPI tal como ela existe pelo menos é o que eles dizem neste momento. Uma coisa é o que se diz agora uma coisa é o que se faz no futuro. De qualquer das maneiras é um bocadinho errado esta ótica de dizermos e os espanhóis controlam x% da banca portuguesa e os franceses controlam y% da banca não sei o quê e os alemães... Não é verdade. O capital está intercruzado e está intercruzado de tal forma e não tem nacionalidade. Não está lá um carimbo a dizer de onde é que veio. Quer explicar porquê que o Santander é um caso à parte? O Santander é um caso à parte porque o núcleo acionista do Santander é muito fechado. É um núcleo acionista muito fechado. E assim é maioritariamente espanhol e é um núcleo muito fechado e é por isso que é um caso à parte. Falávamos há pouco do papel importante de Isabel dos Santos. Já disse que o sucesso não depende de Isabel dos Santos mas tem ou não um papel importante neste negócio? Tem. Tem claramente. Na minha opinião sequer a minha opinião quer dizer vamos medir o sucesso disto em três limites que aliás foi o próprio La Caixa que pôs. Foi eu quero chegar a pelo menos 50% é a sua primeira meta e aqui não depende de nada do Isabel dos Santos e do seu grupo financeiro em nada porque tem de comprar 5% e portanto não precisa de entrar no capital Isabel dos Santos. A segunda meta que o La Caixa pôs foi os 90%. Foi dizer e eu posso chegar até aos 90%. E aqui sim para chegar aos 90% precisa do que a senhora Isabel dos Santos venda as suas ações porque senão ela tem 18% portanto nunca chegaria aos 90%. Ficaria 82% no seu máximo. Finalmente para a terceira digamos que para o terceiro nível de sucesso que é o que eles dizem se atingermos os 90% fazemos a potestativa até aos 100% para retirar de bolsa e aí sim a Isabel tem que alinhar. Não tem mais nenhuma maneira. Portanto ou permanece acionista de um grupo fechado não cotado e isso pode acontecer no futuro que é um pivô usando a sua expressão que é um pivô importante nesta relação neste momento é é é um pivô menos potente do que aquilo que poderia ter sido há um ano atrás por causa daquilo que dissemos há bocado o tema da cotação de petróleo e a facilidade ou não de levantar fundos e portanto neste momento é um pivô com menos força do que aquela que tinha Falando do preço é um preço o que é que lhe parece razoável o mínimo necessário eu tenho uma sobre isto tenho sempre a mesma opinião que é quando uma OPA é feita por um acionista de referência que é o caso o preço tem que estar certo porque ele está a avaliar o seu próprio bem e portanto La Caixa não terá nenhum valor nenhum benefício em sobreavaliar disparatadamente o BPI porque aí tinha de pagar muito dinheiro para tomar o controle e portanto era burro fazê-lo ao contrário não tenho nenhum interesse em subavaliar muito o seu próprio negócio vou dizer aquilo só vale 500 milhões estou a dizer mal de mim mesmo e portanto tenho de refletir isso no meu ativo e portanto passo eu a ser proprietário de uma coisa pequenina em vez de uma coisa grande e portanto se o preço é bom ou mal normalmente temos três tipos de reações temos as reações dos analistas e estão muito caladinhos quanto a esse tema os analistas de mercado têm estado muito calados quanto a esse tema têm estado a dizer que é um valor razoável temos normalmente uma reação da administração que tem estado caladinha o Henrique fala pelos cotovelos e tem estado caladinha e portanto neste momento fica-nos a opinião daquele que é o principal acionista que nem sequer nem sequer é um dos acionistas da referência é o principal acionista ele já tem 44% do banco e se ele acha que o banco vale aquilo eu acredito que o valor dele esteja certo mas será um valor suficiente para a Isabel dos Santos? depende neste momento das necessidades de liquidez da Santoro neste momento dependerá essencialmente das necessidades de liquidez da Santoro ou seja quando eu falo de necessidades de liquidez é importante percebermos uma coisa quando falamos de necessidades de liquidez eu posso ter necessidades de liquidez para muitas coisas no caso do grupo da Isabel dos Santos é para fazer outros negócios e portanto se houver outros negócios em mira com mais valias potenciais superiores à do BPI ela vai vender a correr até porque porque não tem neste momento acesso a outras fontes de financiamento ou não tem acesso tem um acesso mais reservado a outras fontes de financiamento que não tinha há um ano atrás e portanto se é um preço bom para ela ou não a gente não sabe que lhe dava jeito para avançar para outros negócios sim, claramente vamos ler alguns comentários que nos foram enviados para a nossa página do Facebook Luís António Moutinho diz-nos o potencial de crescimento é largo 60% estão disponíveis temos também um telefonema de Carlos Pereira que nos liga do Barreiro vamos ouvir Carlos Pereira muito boa tarde muito boa tarde Eduardo Carvalho boa tarde doutor Carlos Paes eu tenho estado a ouvir a doutora com muita atenção como é habitual e agora já me habituei só a ligar para vocês à quarta-feira pronto porque de facto não quero me desprezar os outros comentadores mas o doutor Carlos Paes é uma pessoa muito esclarecedora das matérias que estão em discussão hoje doutor Carlos Paes a minha pergunta é a seguinte nós neste momento ou seja a banca neste momento está a ser gerida quase para Isabel Santos a filha do presidente da Gola e nós sabemos que ela está em várias áreas da Galp etc a pergunta e a dúvida que eu tenho é assim é a seguinte e temos os espanhóis também a querer portanto ir para na banca que é o caso já mencionou os bancos espanhóis a pergunta que eu coloco é a seguinte e quando os bancos portugueses e o caso do BPI não tiver capital para se financiar-se noutra área isto vai ser entregue aos espanhóis dos bancos portugueses isto não será um problema para a breve tempo preocupar os portugueses que têm dinheiro nestes bancos no BPI e já falo no Santander porque o Tota Santander é espanhol mas não vem para ir nos outros bancos isso não será uma preocupação para a longo prazo os portugueses estarem preocupados com essa situação porque eu vejo de facto o doutor falou aí no BBVA por acaso é o banco com que eu tenho a melhor simples e singela reforma no banco já fechou este ano este ano fecharam já algumas dependências do BBVA e por exemplo eu sou do barreiro eu tenho que tratar de um assunto eu tenho que deslocar a Setúbal que são 60 quilómetros para resolver o problema por exemplo há uma coisa que surge um cartão um cartão um cartão que ficou preso num multibanco etc isto não vem a haver problemas para o futuro para os nossos pequenos visitantes que é um meio caso é a minha reforma e mais uns trocos para ir governando na vida é esta a questão que eu queria colocar ao doutor Carlos Paz um beijinho para a Eduarda Carvalho um forte abraço ao doutor Carlos Paz e até para a semana se Deus quiser Obrigada pela sua opinião Carlos Pereira vamos tentar responder aqui às suas questões Carlos Paz Ok o senhor Carlos Pereira deixou três perguntas que são relevantes e vamos tentar responder a todas esta última é fácil de responder este tema dos balcões disponíveis e balcões a fechar no caso do BBVA o que está a acontecer é que o BBVA está a abandonar o mercado português e portanto sai do mercado português e vai fechando os balcões há de vender a sua operação a alguém no fim para as pessoas que são clientes não ficarem pendurados tratarem de terem alguém a quem se socorrer e portanto este movimento de fecho de balcões até por aquilo que estávamos a dizer há bocado pela obrigação dos próprios capitais europeus ao fecho de balcões vai conduzir a um retrato muito diferente daquilo que nós tivemos há uns dez anos atrás em que os bancos desataram a abrir balcões como cogumeldos uns ao lado dos outros a gente entrava na mesma rua e tinha três quatro balcões seguidos de vários bancos e vão fechar todos ou seja a tendência neste momento é a despessoalização se a palavra existisse das relações e portanto as relações via as internets via as correios via esse tipo de coisas o que significa que aquela comodidade que todos nós tínhamos de ter o balcão ao fundo da rua de qualquer banco que fosse está a desaparecer e terá com a consolidação da banca terá cada vez mais tendência a desaparecer e portanto temos de nos habituar a isso é uma questão de hábito de consumo depois o senhor Carlos Pereira pôs mais duas questões aliás uma questão que se divide em duas e essa sim é importante à sua pergunta de quando não houver capital ele pôs esta pergunta na perspectiva dos depositantes e aqui é bom esclarecermos nada tem a ver com os depositantes os depositantes estão seguros por um fundo do Banco de Portugal e portanto os depósitos estão seguros ponto e é bom esclarecer lá para casa e as pessoas terem todas essa consciência seja em que banco for até umas determinadas quantias os depósitos estão garantidos num fundo de garantia até 100 mil euros era 20 mil está excepcionalmente até 100 mil não há um prazo de acabar a medida de exceção e portanto estamos nos 100 mil neste momento ou seja há a questão que foi lançada pelo senhor Carlos Pereira sobre o impacto nos depositantes quando não houver capital aqui a resposta é muito direta lá para casa para todas as pessoas é muito direta não há este problema este problema não existe e portanto as pessoas podem estar descansadas com o dinheiro nos seus bancos já na perspectiva da economia em si portanto não na perspectiva dos depositantes mas na perspectiva da economia em si este é um problema sério mas este é um problema sério que não é da banca é de toda a economia nacional isto é nós temos uma economia dita capitalista feita de empresários descapitalizados o nosso país tem a maioria dos seus empresários completamente descapitalizados e portanto é aliás por essa razão que quando se faz uma privatização estilo REN EDP é as chineses ou alemães quando se faz uma venda do CDT em bolsa os pequenos subscritores ou os subscritores portugueses ficam com pequenas quantias são os grandes fundos internacionais que entram porque nós vivemos uma sociedade capitalista sem capital ou seja uma grande parte dos nossos empresários que ostentam a sua riqueza com bens e propriedades e a sua casa na Quinta do Lago e o seu Roller Royce à porta de facto ostentam dívidas não estão a ostentar capital estão a ostentar dívidas porque uma grande parte do nosso mundo empresarial está completamente descapitalizado está completamente falido e está completamente endividado e portanto aí sim este é um problema para a economia mas é para a economia como um todo nós vamos ter que nos habituar se queremos que as nossas empresas se desenvolvam e avancem de alguma forma vamos ter que nos habituar a que temos de recorrer a quem tenha dinheiro e quem tenha dinheiro não são portugueses mas isso é necessariamente mau ou não? é necessariamente mau a longo prazo e é necessariamente mau a longo prazo porque no curto prazo tomara eu ter cá todo o investimento estrangeiro possível e mais algum mais que não seja numa altura em que tenho reais 20% de desemprego não é os 3,5% que diz o Iné é os reais os reais de 20% de desemprego tomara eu que venha aí qualquer entidade de qualquer nacionalidade gostem ou não dos senhores venham lá e ponham dinheiro para criar trabalho e para as pessoas trabalharem e portanto no curto prazo venha ele o problema é no longo prazo e o problema no longo prazo passa-se olhando uma vez mais o exemplo bom da venda da reina ou da EDP o que é que acontece ou da Ana a Ana é outro bom exemplo os senhores vietnamitas franceses da Vinci compraram a Ana compraram a Ana fazendo um plano de negócio e o seu plano de negócio diz eu ao fim de 5 anos tenho o meu dinheiro do lado de cá os outros 25 para aquilo é uma concessão de 30 anos os outros 25 eu vou ganhar lucro ora lucro que eles vão ganhar é lucro que é tirado de Portugal e isto conta como importações quando nós dizemos que a nossa balança comercial está má porque estamos a importar mais do que exportamos de facto uma das coisas que conta como importações e nunca nos lembramos é a remuneração do capital estrangeiro que cá entra e nunca nos lembramos desta como uma importação e isto é uma forma de importação e portanto este problema do ponto de vista económico não do ponto de vista dos depositantes do ponto de vista dos depositantes não há problema nenhum do ponto de vista económico sim quando estivermos a remunerar sempre para o estrangeiro estamos a exportar capital exportar capital é fazer importações Carlos Paz muito obrigada por esta análise sem mais um Assembleia Geral que hoje fica por aqui já sabe volta a contar consigo amanhã à mesma hora até lá E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri